Em que momento que você cocria a realidade? Em que momento que você torna tudo que você quer realidade? Olha a grande dica que eu vou dar para vocês, né? Lógico que a Elaine enquanto treinadora, a Jordana, a Kenya que está aqui, todas as pessoas maravilhosas que estão aqui que são treinadores, nós estamos treinando a nossa audiência, educando a nossa audiência o tempo todo. A gente treina quando vamos lá, né? Ser mais dura e também estamos treinando quando estamos acolhendo e quando estamos amando. Então tem dias que eu preciso sim colocar as pessoas no lugar delas e isso também é treinar as pessoas a entenderem qual é o seu lugar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso ponto principal, quando você tem uma consciência elevada, você entende que nada pode te desestruturar, nada pode te desequilibrar. Em que momento que você materializa tudo o que você deseja? Em que momento? Qual é a frequência que você acessa? A frequência da harmonia. O que é harmonia? Harmonia é quando ganhar e perder é a mesma coisa. Agora leva essa metáfora para o teu sonho. Eu quero passar num concurso, num concurso. Passei? Yes! Não passei? Yes! Se o elogio te vangloria e a crítica te desestrutura, você está em desarmonia. Uau! Se ganhar te vangloria e perder te desestrutura, você está em desarmonia. A desarmonia cria o caos. A desarmonia cria o caos. A harmonia cria a ordem. Como você age diante das coisas que não deram certo? Com harmonia ou com desarmonia? É esse ponto que a gente vai buscar a todo momento. É esse ponto que buscamos a todo momento. Bingo! 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 Como você lida com os haters? Com equilíbrio ou com desequilíbrio? E com os elogios maravilhosos que as pessoas te dão? O elogio te invaidece? O elogio te... Nossa, que maravilha! Obrigada! E a crítica te desestrutura? Então você é desequilibrado. O desequilíbrio cria o caos. O desequilíbrio não colapsa a função de onda. Então todo o nosso conhecimento, treinadores que estão aqui, terapeutas que estão aqui, a nossa busca a todo momento, diante de qualquer emoção que você for vivenciar, é continuar no eixo do soltar. O soltar é a fé. O soltar é a confiança. Por isso que eu preparei vocês antes. Tem dias que eu sou dura e que eu coloco as pessoas no lugar delas com um tom mais enfático, digamos assim, xingando o modo de falar. Mas nesse momento eu também estou treinando as pessoas. Crítica me derruba. Ela sai desequilíbrio. Ela não consegue atingir o ciclo de onda cerebral que colapsa a função de onda. Por que que dá errado com ela? Exatamente isso. Porque se a crítica me desestrutura, se a crítica me desestrutura, é por quê? Porque eu dou o meu poder para o outro. Quando eu dou o meu poder para o outro e eu me preocupo com o que as pessoas falam de mim, quando eu me preocupo com o que as pessoas falam de mim, é porque eu preciso curar algo em relação àquilo. Quando aquilo me derruba e algum nível dentro de mim, eu concordo com o que as pessoas estão falando de mim. Então, se alguém falou algo de você e aquilo te machucou, existe algo dentro de você que acredita que aquilo é verdade. Quando a gente não dá bola, é porque não está em ressonância com a gente. Mas quando dói, é porque eu concordei primeiro. Quanto mais você cresce, mais você aprende a lidar com a crítica. Mas olha só o que eu vou dizer para vocês. Quanto maior a crítica que você recebe, quanto maior... Olha o que eu vou dizer que lindo. Quanto maior... Quanto mais você é atacado, quanto mais você é atacado, quanto maior as críticas que você recebe, maior é teu tamanho. Eu vou realizar meus sonhos, independente do que as pessoas pensam ao meu respeito. É disso que eu estou falando. Sai da frente, porque eu vou lá conquistar os meus sonhos. É disso que eu estou falando. Quanto mais críticas você recebe, maior é teu tamanho. É como se o universo estivesse te preparando, através dessas ofensas, dessas críticas, a ser gigante. Porque se você não se acostumar ou conseguir estar acima dessa crítica pequenininha, você vai ficar desse tamanho. É no momento que essa crítica, que esse hater veio e falou que você lançava horrível, que o teu vídeo era horrível. E você pensou em nunca mais gravar. E você foi lá e gravou de novo. E aí você subiu um nível, você ficou maior. Você ficou com 10 mil seguidores a mais, ou com 10 mil no banco mais, ou com mais clientes. E aí veio uma outra crítica. E foi pior. Porque agora falaram que você enganou as pessoas. Agora chamaram de chagatão. E aí doeu, você chorou. Mas você não desistiu. E aí você aprendeu a lidar com aquilo. Aquela primeira nem doeu mais. E você foi e gravou de novo. E você foi e fez de novo. E você ficou maior ainda. E se você não tivesse gravado de novo, o teu tamanho estaria limitado àquele tamanho ali. E aí você conseguiu e você foi. Porque ela não tá mais doendo tanto. Já tô tão acostumado. Já consegui ficar maior. Todas as pessoas grandes. Todos os cantores. Augustinho. Todas as pessoas grandes. Que tem lá, imagina um milhão de seguidores, o número de críticas que você recebe todos os dias. Você vai ouvir essas pessoas. Você vai olhar para os resultados que as pessoas que te admiram estão tendo. Então, isso é muito óbvio. Quanto mais críticas você tem, maior é o barulho que você veio fazer no mundo. Então é isso que você tem que tirar. Cara, eu tô sendo criticado? Obrigada. Eu tenho haters? Uau! Eu só tenho a formação que eu tenho, gente. Eu só tenho o currículo que eu tenho. Que eu sei que nenhuma outra pessoa no Brasil chega perto do meu currículo. Eu só tenho esse currículo. Porque eu tenho haters. Eu queria calar a boca dos haters. Ah, você falou isso? Agora eu vou te entregar esse certificado aqui. Agora eu vou te esfregar esse. Agora eu vou te esfregar esse. E eu fui me tornando essa pessoa. Porque um dia eu tive haters. Se eu não tivesse tido os haters, eu teria lá uma formação pequenininha. Porque com quem que eu iria brigar? Com quem queria me motivar? Quem queria me inspirar tanto? Acordar de cedo, de manhã. Ah, entre comprar um carro novo, viajar para os Estados Unidos, fazer uma formação top. Com quem que eu tava brigando? A briga era com quem? Com quem me elogiava? Não. Pra quem me elogiava, eu tava maravilhoso. Era com quem me criticava. E essa pessoa que me criticava, ela me inspirava. Eu tinha escolha. Troco de carro ou vou para os Estados Unidos fazer um curso? Hum, vou para os Estados Unidos. Por quê? Porque essas pessoas me inspiravam a ser melhor. Eu tinha uma briga interna. Olha que lindo. Então, o que eu quero para fechar esse assunto aqui? Quando as pessoas criticam o teu trabalho, quando as pessoas criticam o que você está fazendo, se você trabalha com a internet, né? E você tá lá gravando o teu vídeo, nunca desista. Continua andando. Continua fazendo, né? Se você tem 10 seguidores, 20 seguidores, eu também um dia tive. O Augustinho também um dia teve. E hoje ele tem milhões. É de 1 em 1. É de 10 em 10. Mas nunca vai ser de 0 a 1 milhão. Você vai pegar uma conta com 1 milhão. É de 10 em 10. É de 1 em 1. Que bom. E quando você comemora de 1 em 1, é que você vai ter milhões. Então, quanto mais vinha crítica, maior é teu tamanho. Ninguém joga pedra numa árvore que não dá frutos. Imagina você jogando numa pedra. Se a árvore não tem frutos. Se a árvore, né? Não tá lá. Quem é que vai jogar pedra nela? Ninguém. Então, as pessoas jogam pedras em árvores que dão frutos. Né? Então, você tá aí. Você tá aí realmente brilhando. E quanto mais você brilha, mais pessoas vão te criticar. Você está preparado pra isso? Você vai ter o tamanho do quanto você suporta isso. Um dos códigos da riqueza é o quanto você é capaz de suportar a dor. O que significa o quanto você é capaz de suportar a dor? Quantas vezes? Estava doendo as críticas. Quantas vezes somos criticados? Quantas vezes recebemos, né? Críticas, ataques. E mesmo assim você tem que gravar. Mesmo assim você tem que entrar ao vivo. Mesmo assim você tem que ir lá fazer teu trabalho. Pelas pessoas que te amam. Mas você precisa entrar ao vivo. Você tem que gravar o teu curso. Você tem que fazer uma live. Mas, na verdade, dentro de você, você está na dor. Então, significa que o primeiro passo para o sucesso, o primeiro passo para a riqueza, o primeiro passo para a abundância, o quanto você é capaz de crescer na dor. O quanto você é capaz de crescer na dor. O que é na dor? As críticas nos fazem ter o desejo de se tornar melhor. É isso mesmo. Eu só tenho o currículo que eu tenho. Por causa dos haters. Eu devo o currículo que eu tenho aos haters. Porque era isso que me motivava. E era lindo. Porque eu tinha algo dentro de mim, né? Que me fazia cada vez mais me tornar gigante. O quanto você é capaz de se tornar... O quanto você é capaz de crescer na dor. O que significa? Você foi criticado. Você recebeu um não. Você recebeu uma ofensa. Você recebeu algo que te magoou, que te frustrou. Alguém que te julgou. Alguém que te atacou. E mesmo diante dessa dor, você não desistiu. Você não deu um passo pra trás. Você continuou. Você continuou despedaçado. Mas no meio da dor, você vai lá e fez de novo. Todas as pessoas gigantes. Elas cresceram na dor. O quanto você é capaz... O quanto você é capaz de crescer na dor. É naquele momento ali. O momento que você pensa o seguinte. Não. Ok. Eu não vou mais. Mas você precisa ir. Porque você vai desistir ou você vai fracassar? Você vai desistir ou você vai fracassar? Você vai fracassado. Porque você está em pedaços. O teu sentimento é de fracasso. Porque você não aguenta mais. Mas você olha pras pessoas que você está transformando. Você olha pras pessoas que você está ajudando. Aí são mil pessoas transformadas em uma pessoa que falou que você não conseguiria. Que o teu vídeo era horrível. Que você... Que era feio. E você no meio daquele despedaço. Se sentindo realmente fracassado. Você foi lá na dor e foi de novo. E deu o próximo passo. É disso que eu estou falando. Quantas vezes nós fracassamos? Certamente todos nós que hoje fazemos um trabalho legal ajudando as pessoas. Fracassamos milhões de vezes. Você pode fracassar milhões de vezes. O que você não pode é desistir. Você só está me assistindo nesse momento porque eu nunca desisti. E eu continuei andando. Então você tem o direito de fracassar milhões de vezes. De ir fracassado. De ir rastejando. De ir de joelhos. De ir chorando. Não importa. Despedaçado. Mas você não desiste. Continua andando. E isso que é muito legal. Então a lógica do que a gente está falando é. Quando ganhar e perder. Dar e receber. Dar e receber. Ganhar e perder. Se torna a mesma medida. A mesma frequência. Esta é a frequência do colapso. Eu vou acordar buscando o concurso de novo. Eu vou acordar amanhã de manhã. Em busca do meu sonho de novo. Eu queria fazer um milhão. Consegui um milhão. Yes. Não consegui um milhão. Yes. Eu consegui oitocentos mil. E vou acordar de manhã buscando mais um milhão. É disso que eu estou falando. É nesse momento. Onde ganhar e perder. Se torna a mesma frequência. A frequência de gratidão. A frequência de empoderamento. De confiança. De segurança. É que tudo o que você quiser. Será teu amigo. Quando ganhar e perder. For a mesma medida. A mesma medida. A mesma frequência. Quando dar e receber. For a mesma coisa. Isso é o incondicional. O amor incondicional. Existe um momento que você dá um beijo. Porque você quer dar. Existe um momento que você dá um beijo. Esperando. A troca. Isso é. O amor condicional. Existe uma condição para eu fazer isso. E existe o amor incondicional. Que você beija. Simplesmente porque você queria beijar. Não importa. Se você será beijado de volta. Não é isso que a gente sente. Com os nossos filhos. Se eu der um beijo no Arthur agora. E o Arthur limpar. Que diferença faz para mim? Nenhuma. Eu vou beijar de novo. Eu vou beijar de novo. Eu vou beijar de novo. E pouco me importa. Se ele me devolver esse beijo. Ou se ele me devolver um desaforo. Eu vou continuar beijando. Por quê? Porque eu não estou esperando algo de volta dele. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu estou fazendo a minha parte. Uau. Mas o que a gente faz? O meu amor é condicional. Eu dou se você me dá. Senão eu não dou mais. Então existe uma condição para eu amar. Uau. E o quanto você é capaz de fazer aquilo que tem que ser feito? Sem esperar nada. Troca. Apenas fazer o que tem que ser feito. Fazer a tua parte. Fazer o que tem que ser feito. Esse é o treino. Essa é a consciência. Esse é o ponto que a gente busca o tempo todo. Elaine, eu posso ficar triste? Lógico que pode. Tem que ficar. A lógica dentro do meu treinamento é acolher as nossas emoções. Você deve ficar triste. Eu reclamo? Nossa senhora. Eu fico braba? Nossa senhora. Eu saio do ponto do equilíbrio? Nossa senhora. Por quê? Porque eu sou humana. Se eu sou humana, eu estou sobre todas as emoções que vocês. Eu fico triste? Eu reclamo? Lógico. Tchau. 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 Tchau.